. 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 Azul, um. Muito obrigado, Tchê Landa. Vamos agora, muito obrigado, Fonseca. Muito obrigado, Chancão. Vamos para a prova, que é a prova dos 10 segundos. Eles terão que fazer alguma coisa em 10 segundos. Para você ter que avisar que pode ser coisas maravilhosas, como coisas horrorosas. Você aí vai ter que se enredar espalhados, tá? Começaremos com Fonseca. E tem algum tema aí no site, Zé? Tema? Isso, por favor. Isso que é tema. Você tem o telefone da Tchilene, de São Paulo. Como está? Oi. Oi. Oi, Tchilene. Ótimo, estou adorando. Gente, estou adorando as com a voz. É tudo, Tchilene. Obrigada. Imagina. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Liga para cá, porque eu vou estar aqui, tá bom? Opa, eu quero ver se foi isso aí mesmo, hein? Oh, que caralho. Tchilene, você pode dar um tema para o Fonseca fazer em apenas 10 segundos? Então, um tema facinho para vocês. Grip Suína. Ah, Grip Suína. Isso. Gente, gente... Pelo ver aí, hein, galera? Ó, também faço teatro, então, ó, represente, hein? É isso aí, Tchilene. Muito obrigado. Eu vou apitar para eu conseguir fazer Grip Suína. Beijo. Tá ok. Beijo. Tchau. 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 Essa é a sua história. Roramente, o teu Everything. A Trintendência... Ah, oi. Falta o tema do site, já! Aqui é a Tátia, 21 anos, espera que tá muito bem. Gente, o Matias, vamos falar com vocês. Tátia! Mestim para a Tátia! Estou muito triste, mas o Matias está triste? Vixe, fica para o programa novo, a gente vai esperar para você. É uma aqui no programa de alta ajuda também. Katia, tudo bem? Oi. Tudo bem? Você que estava vendo o Jogando. Estou. Dê um tema para o Adão fazê-lo em 10 segundos. Bom, o tema é Cabo May, os super-heróis. A gente, sem o Cabo May, a gente não existe. Exato. Muito obrigado, viu? De nada. Adoro vocês, hein? Eu também adoro. Se não te conhecia, a gente mandava. Um beijo para a Catita Ruizinha. Catita Ruizinha? Cat... Catita Ruizinha. Catita Ruizinha. Catita Ruizinha, eu, né? Eu vou dar um tema que é, que ela falou, que é. Cabo May é um super-heróis. De gosto, de gosto, de gosto. De gosto, de gosto. De gosto, de gosto. De gosto. Ok. Bora! Estou preso! Por favor, somente o Cameraman, o Super-Super-Carbo May para me ajudar. Aê! 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 O Cameraman do time da vida! Aê! O Cameraman do time da vida! Aê! 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 É isso aí! Gente, o Cabo May. Você não segura apenas Cabo, pode segurar você que tá na sua casa. Vamos agora, um tema para Adão. De novo, de novo. Vai ser o mesmo tema do Adão e do Fonseca no site? Temos temas no site, sim. Vamos ver. O que você acha, Rodolfo? Cara, eu gosto de narrar. Eu futebol, né? Eu gosto de festa infantil. Festa infantil. Festa infantil no meu arquiteto. Aê, pessoal! Vamos trabalhar com os vídeos internacionales! Vamos tentar! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tá muito bom! professor João e da Fonseca no meu apito, quem está infantil? Diz pra você! Vá para você! Vamos agora para a votação. Sai da minha filha. Sai, acabou. Vamos para a votação. Vamos para a votação. Que pra quê? Que pra quê? Vamos para a equipe. Vamos para a equipe. Vamos para a votação. Vamos para a votação. Vamos imprimir esse dia. Vamos imprimir esse dia. Vamos imprimir. Tem um discussed etc. énormément de qualquer coisa. Mas ele atrazi o número de atividades, então vou segura o quê. A equipe é que a gente queria poder. Eu disse que esse é uma homenagem a mim. Sim, sim. O meu jogo é o meu amigo. Com 56%. Então получится para apresentar o vídeo em breve em breve. talvez nem sepanagem comigo em breve. Não pode Quinn formulou. O que Les poesia que os membros de dentro Se inscreva no canal. 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 E aí